Música Ele nasceu em 1965 na Bélgica, um ano especial para o rock mundial. Mas foi como legionário que fez história no rock brasileiro. O grupo acabou, mas ele continua nos palcos, produzindo, criando trilhas sonoras. A nossa entrevista de hoje é com Dado Villalobos. Dado, qual foi seu primeiro contato com o rock? Foi no Brasil ou fora do Brasil? Ah, foi no Brasil. Com certeza foi no Brasil. Se eu for pensar, enfim, eu cheguei em Brasília no ano de 1971, primeira vez. E, enfim, ali, Brasília é uma ilha, no meio, no fim do mundo, no Brasil, o Brasil de 1970, imagino. E Brasília tinha uma condição ainda muito mais especial, aquela cidade planejada, Niemeyer, Lúcio Costa e tudo. E eu, uma criança, que já tinha meio que rodado em certas cidades, mas uma criança. Eu tinha rodado, nascido em Bruxelas, aí fui para Belgrado, na Iugoslávia e Montividel. Cidades dentro da normalidade das cidades e tal. E Brasília foi aquele choque totalmente diferente e tal. E ali eu me lembro claramente, assim, tipo, em 72, 73, de eu ouvir a coletânea dos Beatles, aquela azul e aquela vermelha, né? E de ficar enlouquecido com aquilo, na beira da piscina, pendurava uma guitarra, uma raquete de tênis no pescoço e ficava... Louco, né? Na frente do espelho. Eu não sei porquê, mas enfim. E logo em seguida, em 74, foi o disco do Secos e Molhados. Nem Mato Grosso, A Frente e tal, que foi um impacto fulminante também, né? Como é que foi ver o Renato pela primeira vez no palco? Fui ver um show do Aborto Elétrico, ali no Cine Carim, no Foods. Tinha essa lanchonete, Foods, o Cine Carim. E tinha essa banda tocando ali, tinham pegado e emprestado as tomadas da lanchonete. E era um fim de tarde, e aí os caras estavam tocando. E era o Aborto. E o Aborto era, ali na época, o Renato tocando a Les Paul Janine dele, Preta, o Fê tocando a bateria dele, e o Flávio no Contrabaixo. E eles estavam tocando o repertório do Aborto, que era Que País é Esse? Geração, Tédio, Conexão, Clássicos do Aborto, Fátima, né? E ficção científica. E aquilo foi hipnótico, foi magnético, foi um negócio que... Você já tocava nessa época? Não, não. Eu tinha 15 anos. Isso foi em 1980, um ano depois de eu ter chegado. 80, 81. E aquilo foi quase assim... Ah, bom, tipo, a vida fazendo sentido aqui nesse lugar. Existe algo... Pulsante. Pulsante, é, e vibrante, e eletrizante. E algo que realmente te situa no mundo, né? Assim, de... Você é adolescente, você agarra aquilo ali pra você ter um sentido na vida, na verdade. E aquilo foi definitivo. Quando você começou a tocar? Nas férias a gente vinha pro Rio de Janeiro. E vir pro Rio de Janeiro era assim, cara, vamos sair de Brasília. Esse tédio e tudo. E o Rio de Janeiro era o tambor cultural do Brasil e era assim, o cartão postal. E a gente ia pra praia, né? A gente tava no meio de um semiárido ali, cerrado e tal. Os paralamas do sucesso estavam começando. Então, o Herbert, que era muito amigo do Bi, todo fim de semana o Herbert fazia arquitetura na UFRJ. O Bi fazia zootecnia na Rural. E chegava o fim de semana, sábado e domingo, eles iam pra casa da Vovó Ondina em Copacabana e ficavam tocando. Então, aquilo foi se repetindo ao longo de, sei lá, dois, três anos. Aí, paralamas, paralamas. Aí o Bi veio morar em Brasília. Depois voltou. E paralamas, numa dessas idas e vindas, o Herbert um dia passou por Brasília. Eu tinha uma guitarra, mas eu não tinha uma correia da guitarra. E o Herbert me deu uma correia da guitarra e falou assim, cara, vou te dar essa correia, mas quando você montar uma banda, sua banda vai ter que chamar Dado e o Reino Animal. Eu falei, tá bom. E aí, enfim, logo na sequência, meses depois, a gente montou essa banda, que era eu, o Bonfá na bateria, o Dinho, o Contrabaixo, o Loro Jones, do Capital também, numa guitarra, e outro amigo, Pedro Thompson Flores, num teclado. E a gente passou um mês ensaiando, fazendo, sei lá, quatro músicas e se apresentou na Expo Arte 8, na UNB, um show antológico em que os instrumentos estavam desligados, mas foi uma barulheira. Eu tinha 16, 17 anos e ali começou. E aí, logo na sequência, o Bonfás me chamou pra entrar na banda dele, que era a Legião Urbana. Pois é, como é que nasceu a Legião? Foi lá, Renato e Bonfá, que tinham essa ideia da Legião Urbana, da turma da cidade, na verdade, né? De tentar trazer, fazer de Brasília um lugar, né? Em que teria esse núcleo, que seria Bonfá e Renato, Bonfá na bateria e Renato, sei lá, no Contrabaixo, em que eles chamariam sempre artistas, músicos e tal, pra compor músicas juntos e fazer e tocar. De ser uma coisa, um núcleo que fosse, que interagisse com a comunidade artística da cidade, né? Pra ter essa ideia da Legião, da cidade, né? E transformar tudo aquilo em música, em atitude, em palco, em shows e tal. Mas aí o Renato e o Bonfá ficaram na mão, ficaram só os dois. E eles precisavam de um cara pra tocar, pra se apresentar nesse festival, que ia acontecer um mês depois, num teatro lá de Brasília, na BO, Associação Brasileira de Odontologia, imagina-nos, ali na L4, do lado do Maristão, do lado do colégio. E aí, enfim, aí começou. Aí a gente ficou um mês fazendo músicas, porque até então a banda não tinha um repertório próprio. E naquela época não se tocava música dos outros. Então a gente se tocava o que você fazia, o que você compunha. E aquilo foi uma experiência incrível. A gente ficou um mês na sala de ensaio, na casa do Renato, na minha casa e tal, fazendo músicas. E basicamente músicas que hoje estão ali no... que viraram as músicas do primeiro disco. Quando vocês decidiram vir pro Rio de Janeiro e por quê? A gente decidiu, foi tudo muito rápido, né? A partir desse primeiro festival ali da BO, a gente começou a realmente ensaiar constantemente, porque tinha uns shows ali em Itaguatinga, na Cidade Satélite, na Escola Parque e tal. A gente foi realmente tocando na cidade e tal. E ao mesmo tempo começou o Rock Brasil a acontecer, né? O Paralamas lançando o primeiro compacto com o Vital e sua moto, Patrulha Noturna. Então eram pessoas muito próximas que tinham gravado um disco, né? E então a gente se apresentou em março de 83 nesse festival. Ou seja, tinha um mês de banda, né? E em novembro de 83, esse mesmo ano, a gente foi chamado pra fazer uma demo do que seria o primeiro disco aqui no Rio de Janeiro, na gravadora, enfim, na EMI, que foi sempre a nossa gravadora e tal. E aí em 84 a gente grava o nosso primeiro disco. A banda sofre transformações, entra Renato Rocha pra tocar o contrabaixo. E aí a gente grava o primeiro disco e é lançado em 85. Aí a partir do momento que o disco é lançado, a gente precisava estar perto justamente do centro cultural do Brasil, enfim, que era Rio-São Paulo. Você tinha a Rede Globo aqui no Rio. Em São Paulo você tinha os outros canais e revistas, enfim, rádios. Então a gente veio pra cá. A gente veio pra cá basicamente porque Renato tinha um avô aqui e eu também tinha um avô aqui. E o bom faz cara. Pra ele, o Rio de Janeiro, surfista, não sei o que lá, se amarrava em mar, esportes e tal. Era o lugar pra vir e era onde estava a gravadora, onde a gente ia lidar com o assunto do primeiro disco. Então a gente veio pra cá. Bom, na banda foram quase 15 anos juntos, né? Você coloca no livro que vocês não eram tão próximos assim. Você acha que essa não proximidade, assim, ajudou a manter a banda esse tempo todo? A gente foi muito próximos sempre lá em Brasília. A partir do momento que a gente se cruzou, a gente ia pra festivais de cinema, a gente ensaiava. Tava sempre junto, a gente ia pra todas as festas, fim de semana juntos. Éramos realmente adolescentes, que é uma turma que tava circulando muito junto, né? Tudo certo. E quando a gente veio pro Rio, bem, eu tinha 20 anos, eu casei. O Bonfá também tava fazendo seus 20 anos e o Renato seus 24. Mas cada um foi morar num canto. O Renato na Ilha do Governador, o Bonfá na Barra da Tijuca. E aí eu vim aqui pra Zona Sul, Ipanema, Gávea. Então, e a gente numa cidade que não era a nossa cidade, né? Então, a gente circulava juntos, assim, quando encontrávamos amigos e tal. Mas virou aquela coisa de trabalho mesmo, né? De a gente realmente se encontrar e de ser bacana, de se encontrar mesmo lá no estúdio da gravadora, em que a gente parava pra ensaiar e fazer músicas, assim. Qual foi o momento que você sentiu, assim, que realmente tinha uma coisa muito forte do grupo, assim, em relação aos fãs? Eu acho que depois que a gente lançou o Quatro Estações, que foi um momento que a gente realmente se superou entre nós, né? E que o grupo realmente... Porque a gente poderia ter encerrado nossa vida artística ali. No que país é esse? Que teve aquele problema em Brasília, enfim. E a gente tinha chegado realmente num momento de massificação grande. E da gente ficar 16 meses trabalhando num projeto e revertendo a situação a nosso favor, pensando artisticamente nas canções que a gente fez, e pensar nesse disco, o tempo que ele levou, e aonde ele chegou nas pessoas, né? Pensar que é um disco que é extremamente popular, que foi extremamente popular, e que começa com uma frase, assim, parece cocaína, mas é só tristeza. Talvez sua cidade. De muitos temores nascem do cansaço e da solidão, descompasso e desperdício. Herdeiros são agora da virtude que perdemos. E termina com Lá em Casa tem um Poço, mas a água é muito limpa. Uma canção como essa, que virou o primeiro símbolo e a gente fala assim, cara, algo aconteceu, entende? E ali, no sentido artístico, do pop e do rock, a gente realmente virar uma banda popular, né? Pop com esse disco. Depois vem Pais e Filhos, se fiquei esperando o meu amor passar, Maurício e Monte Castelo. Enfim. E aí, nesse momento, então, a gente percebeu, ok, depois que passou a excursão, vamos em frente, porque a gente passou por uma provação, uma prova muito interessante, muito forte. Filmes sobre a Legião Urbana, livros sobre o Renato Rosso, a ideia de escrever uma autobiografia é uma resposta, é o seu olhar sobre essa história toda? Na verdade, não é, tipo assim, uma autobiografia, são, assim, memórias, né? Tipo, memórias sobre... memórias da infância, memórias da adolescência, e, claro, a Legião Urbana tem um... e Brasília tem uma... um lugar muito especial e enorme nessa história toda, é claro. É o meu foco, é a minha visão, é a visão interna, de explicar, tentar explicar quem são esses caras, quem foram esses caras, como a coisa se deu, né? O que aconteceu? E, ao mesmo tempo, numa contextualização histórica, né? E o que me, enfim, de alguma maneira me motivou a realmente realizar esse projeto do livro era porque essa história estava sendo recontada de uma forma estranha, né? Que não batia com o que realmente tinha acontecido, né? E aí foi bom por isso. Por exemplo, assim, olha, é assim, a Brasília foi isso, tinham esses caras aqui, essas bandas aqui, e a Legião Urbana funcionou assim, porque a gente veio pro Rio e tal, 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 e foi. Bom, já que estamos falando de pais e filhos, você que faz parte da história, né? Contando a sua ótica, como você vê essa briga com o filho do Renato em relação à marca da Legião? Eu acho totalmente absurdo, patético, grotesco, o que você quiser, mas algum adjetivo, enfim, não faz o menor sentido, na verdade, porque a Legião Urbana acabou, a Legião Urbana acabou, o Renato se foi, naquele momento a Legião Urbana acabou, não existe ter a Legião Urbana sem o Renato. E a gente nunca teve uma visão corporativista nesse sentido, de, ah, nós somos uma marca. É interessante isso, porque a gente era uma, a gente veio do punk rock, do pós-punk, nos anos 80 não existia essa coisa de marca, e, enfim, em algum determinado momento começou a existir e aquilo começou a fazer sentido. A gente foi muito ingênuo, né, nesse sentido, com certeza, éramos muito jovens. E aí aconteceu isso, que aí o jovem herdeiro se julga nesse tipo de direito e age dessa forma, né? Mas a gente, a gente, de alguma forma, reverteu isso, porque em momento algum eu vou dedicar a minha vida a vender camiseta, ou lápis, ou caderno, ou sei lá, o que quer que seja desse grupo, que justamente, de alguma forma, eu gosto de acreditar nisso, pensava de uma... pensava justamente na contramão desse caminho absolutamente mercantilista e capitalista. A gente pensava em música, em ideias, e a gente pensava em transformar o mundo, justamente. E o que é triste, realmente, é ver que a geração seguinte não foi, não entendeu nada disso. eu digo o herdeiro, não entendeu o que foi colocado ali. E aí, então, perdemos, todos. Você continua tentando mudar o mundo? Claro! Pelo menos o meu mundo. Hoje em dia, a melhor coisa que eu faço na vida é pedalar. Eu adoro pedalar. Eu pego minha bicicleta e vou embora. Então, está tendo o Tour de France, não sei o quê, ano que vem eu estou lá. E aí, não estou nem aí. Legião Urbana, não sei o que lá. Isso não faz a menor diferença. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com você. Tchau, tchau. 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 O que é isso?